Olá queridas e queridos, em comemoração a 1k de inscritos aqui do canal. Nossa, é surreal. Então assim, eu prometi fazer o bolo. Mil inscritos, são mil pessoas que me inscreveram, são mil pessoas que passaram no meu canal, gostaram, se identificaram e se inscreveram. Não é fácil, não foi fácil essa jornada até aqui, não foi fácil, foram muitos, muitas introduções, muitos começos de vidas, vídeos diferentes. Até eu chegar, queridas e queridos, realmente eu digo, gravar vídeo era o que eu precisava, o que faltava pra mim, né. Porque, desde que eu criei o canal aqui, a minha vida mudou completamente. Mudou demais a forma de enxergar, de viver, tá. Mudou completamente. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque vocês perdem um tempinho do seu dia pra vir aqui assistir essa boba, essa louquinha aqui. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer ao sentimento que eu tenho de gratidão. Hoje nós estamos com 1.078, quase 1.100 inscritos crescendo cada vez mais. Se Deus quiser, logo, logo nós chegamos aos 10K, né. Já que a gente lançou o desafio dos 10K, logo, logo a gente chega aos 10K. E isso é algo que pra mim é muito importante, né. O canal se tornou importante pra mim. E é isso. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estar aqui. Por virem aqui. Então, fica com o vídeo aí da nossa homenagem aos 1K, ok? E o bolinho está aqui. Ah, e antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá. Tô lá no Instagram também, me siga lá no Instagram, que eu tô postando sempre por lá. Mas siga a gente aqui no canal. A gente tá com a campanha, né, com o desafio dos 10K. Na verdade, são vários desafios, mas é o desafio da tatuagem que eu falo. Com 5K, o Lucas vai, com 5 mil inscritos, a gente vai fazer a primeira depilação no Lucas, na barriga. E com 10K eu vou fazer a minha primeira tatuagem. Então, por favor, se inscreve aí. Deixa o seu joinha, tá. Compartilha com os amigos, por favor. Pra gente chegar aos 10K logo de uma vez, ok? E é isso. Fica com o vídeo aí. Bom dia! Bom dia! Olá, minhas lindezas! Oh! Oiêêêê, olá! Tudo bom com vocês? Olá, olá! Tudo bom com vocês? Olá! Tudo bom com vocês? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Olá, minhas lindes, meus lindos, tudo bom com vocês? Olá, minhas lindas e meus lindos. Tudo bom com vocês? Olá, meus lindos. Minhas lindas, né? Olá, meus amores. Olá, tudo bom com vocês? Olá, tudo bom com vocês? Oiê, tudo bom com vocês? Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Bom dia! Bom dia! Olá, queridos e queridos! Olá, queridas e queridos! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Olá, queridas e queridos! Tudo bom com vocês? E a gente, nosso bolinho de 1K, ele quebrou aqui, né? Mas foi porque na hora de virar ele, de colocar a parte de cima, ela tava mal e acabou quebrando. Mas acredito que eu gostei de o mesmo. Tô gravando assim, porque eu tô com muita vontade de comer. Na verdade, eu fiz ele ontem à noite e deixei ele passar a noite na geladeira. E agora eu vou tomar café e eu quero muito comer ele. Então, essa parte do vídeo é só pra explicar o porquê que eu tô assim. Ok? E lá, vamos lá cortar nosso bolinho. Foi a primeira vez que eu fiz com chocolate derretido por cima. Não sei se ficou bom, não faço ideia. Ó, como ele ficou no meio. E aqui em cima eu escrevi 1K, gente, pra quem não entendeu, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.